Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiro muito obrigado por estar assistindo meus vídeos e estarem dando esse baita apoio que vocês estão me dando. No corte de hoje eu faço um corte logo em camada, porém eu utilizei essa navalhete aqui, ó. Ela é elétrica, é ligada na eletricidade. Por quê? Porque aqui na ponta, onde vai a lâmina, aqui corre, esquenta aqui e quando tu corta ele cauteriza o fio. Então é um corte de tratamento, tá gente? Então essa navalhete aqui é uma navalhete elétrica, tá? Pra desmistificar um pouco aquela coisa de que navalha e estraga cabelo, tá gente? Depende da forma que você utiliza a navalhete, tá? Bom, nesse corte, gente, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Determinei o comprimento. Eu fiz perímetro, fiz degradê, fiz tudo isso aqui primeiro. Em todos os meus cortes, a primeira coisa que se faz é determinar o comprimento, correto? Depois o que eu fiz? Fiz as divisões, eu fiz uma divisão perfil. O que é divisão perfil, gente? Ela pega da testa até a nuca baixa. E na nuca baixa ficou assim, ó. Eu fiz uma linha bem no centro, tá? E divisão... Na divisão orelha a orelha, eu fiz aqui um pequeno triângulo. Esse triângulo aqui, ó. Então eu fiz a divisão perfil, que pega da testa e vai até a nuca baixa. E fiz esse pequeno triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, pra que serve esse triângulo aqui? Esse triângulo, gente, serve para que eu possa determinar comprimento na minha mecha mais curta. Por exemplo, o meu comprimento veio até aqui, ó. Tá? Aí eu peguei esse triângulo aqui de cima, conduzi 50% do tamanho total do cabelo. Daqui até aqui. E cortei esse 50% e observe que eu torci essa mecha. O que que seria isso? Eu transformei ela em twister. Eu torci. Por que que eu torci pra cortar? Porque eu cortando ela, a torcida, ela não produz marca. Aí eu peguei o meu comprimento, trouxe até essa mecha aqui, ó. E fiz isso aqui, essa, o comprimento aí pra cá. E cortei o que ficou entre as duas extremidades. Entre essa e entre essa. E aqui eu cortei. E na parte frontal, na parte da nuca, eu fiz isso aqui, ó. Mechas verticais. Na parte frontal, eu fiz divisões diagonais. Por que diagonais? Em direção ao frontal. Para que o cabelo tenha movimentos pra frente. Perfeito? Então, esse é um corte em camada e com navalhete. E navalhete de tratamento, que é uma navalhete elétrica. Ok, pessoal? Então, vamos lá pro vídeo. Obrigado. Vamos ao corte, então, gente. Fiz a divisão orelha a orelha. Agora eu vou fazer aquele ponto, aquele triângulo, bem no topo ali, da coroa, que vai determinar a altura das camadas. E essa mecha eu vou torcer, chamando-se twister, e determinar a altura da camada mais curta, que seria 50% do comprimento total do cabelo da minha cliente. Torci a mecha, então, agora 50% deste ponto até o meu comprimento, vou torcer e vou cortar. Com isso, eu determino o comprimento da mecha mais curta dos cabelos em camadas. Essa navalhete é uma navalhete elétrica, que o seu fio esquenta e cauteriza o fio. Então, é um corte de tratamento. Neste momento, agora, eu vou fazer a divisão vertical da coroa até a nunca baixa. Vou cortar esse cabelo na linha vertical, unindo aquela mecha que eu torci e cortei com o meu comprimento. meu ponto, observe aqui, ó, meu ponto, ó, meu comprimento, e agora a minha mecha superior, que é a minha base da mecha mais curta do cabelo em camadas da minha cliente. Ó, corto com a navalha em ângulo de 45 graus. Então, eu vou ter uma graduação progressiva nesse cabelo, ó, observe. Faço em todas as mechas na linha vertical, observe o meu comprimento. Ó, observo o meu comprimento e corto o que fica entre o meu ponto de distribuição, que é a minha mecha de cima e o meu comprimento aqui embaixo, ó. E trabalho a navalhete na linha vertical. Repito esse movimento em todas as mechas verticais da nuca da minha cliente. Agora, vou repetir na outra metade da nuca, da mesma forma, observando a minha mecha de comprimento e o meu ponto de distribuição, que é aquela mechinha que eu torci para cortar. Ó, é essa mechinha aqui que eu torci para cortar, é o meu ponto de partida. E o meu ponto de chegada é o meu comprimento final do cabelo da minha cliente. Faço isso em todas as mechas, isso chama-se corte de mecha móvel, porque eu acompanho a circunferência da cabeça da minha cliente. Com cortes práticos e rápidos. Então, inscreva-se no meu canal, me acompanhe no meu canal, me adicione no seu Instagram, me siga no meu Instagram, que é Cursos Pazone. Você vai ver que tem técnicas muito fáceis, aquelas técnicas rabuscadas que vai e vem. Não, a minha técnica é objetiva, gente. Ali é o meu ponto de inicial, que é o meu ponto de distribuição, e venho até o comprimento do cabelo da minha cliente, corto que fica entre os dois pontos. Então, é uma conexão de pontos. E aí Se inscreva no canal No topo eu faço um retângulo e primeiro eu corto o topo Faço essa divisão aqui bem no centro Faço uma mecha bem central que acompanha a divisão perfil Então no topo eu levanto a mecha e pego a minha mecha da frente e a mecha de trás Caso a minha cliente não tenha franja Se ela tiver franja eu deixo a franja cair Então assim ó, pego a mecha de trás, o meu ponto de distribuição E vou fazer a conexão com o meu ponto lá no meu comprimento da frente Então o topo eu corto da linha vertical De trás para frente Pegando o meu ponto de distribuição Que é aquela mecha que eu torci para cortar Na lateral eu faço uma divisão diagonal em direção à frente, em direção frontal E pego o meu ponto novamente de distribuição e venho cortando Agora eu vou fazer o outro lado ali, do topo primeiro Que é a parte bem de cima da cabeça Pego o meu ponto de distribuição novamente E faço a conexão com o meu comprimento Aqui é o meu ponto de distribuição Se a sua cliente tem franja, deixe a franja cair Não pegue a medida da franja, certo? Senão esse cabelo vai ficar muito curto Deixe a franja cair E pegue a mecha atrás da franja E aí eu repito A mesma sequência O ponto de distribuição E o meu comprimento Então se você está gostando Já dá um joinha aí, inscreva-se no canal E compartilhe esse vídeo com outras pessoas Agora eu vou fazer o outro lado do triângulo Divisão orelha a orelha Faço uma diagonal Em direção ao frontal Alinho o fio Pego o meu ponto de distribuição Que é o meu ponto de partida E trabalho a navalhete em ângulo de 45 graus E repito esse movimento Fazendo as mechas Mechas aproximadamente de um centímetro Em diagonal Elevando a mecha para o frontal Pego o meu ponto de distribuição E venho cortando Então se você está gostando Já compartilhe esse vídeo Aí está o final do corte Muito obrigado pela participação de vocês E se você deseja ver mais cortes Continue assistindo meus vídeos Muito obrigado e até a próxima aula Um abraço Tchau 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 Tchau